Comentando as propostas Registramos a candidatura, apresentamos o nosso plano de governo, mais de 65 propostas Fruto do movimento Diálogos por São Luís Nesse diálogo nós fizemos centenas de reuniões presenciais e virtuais Recebemos muitas sugestões, mais de mil sugestões para a gente poder elaborar nosso plano de governo E uma coisa que foi muito forte foi a questão da participação popular Um governo tem que estar o tempo todo do lado do povo Não pode ficar dentro de um escritório todo de engravatado, no ar-condicionado, que isso não dá certo Quem entende das nossas comunidades é justamente seus moradores E a gente já viu isso com muita intensidade pelos governos do PT, por exemplo, Brasil afora E o governador Flavidino faz isso também Portanto, é um compromisso nosso que nós vamos instituir, valorizar ainda mais o orçamento participativo A gente vai chegar na comunidade e a comunidade é que vai dizer qual é a prioridade Porque tem lugar que vai precisar reformar uma praça, tem lugar que vai ser uma creche, tem lugar que vai ser um posto de saúde Quem tem que definir essa prioridade é a população Dar poder de fato ao povo Estar perto, estar ouvindo, estar dialogando E essa é a marca que nós vamos fazer Eu fiz isso inclusive na Secretaria das Cidades Quando a gente foi fazer o Viva da Cidade Operária Eu fui lá ouvir a galera da Escola Maria Aragão Por quê? Porque eles é que vão usar o Viva Então eles é que entendem do Viva E assim nós vamos fazer com o fortalecimento do orçamento participativo O povo é que vai decidir as prioridades da Prefeitura Valeu!